Os outros projetos aprovados tratam da prorrogação do direito de uso de radiofrequência associado à exploração do Serviço Especial de Televisão por assinatura, da modificação dos quóruns de deliberação dos sócios de sociedades limitadas e da exigência de curso superior completo como requisito para investidura na carreira de técnico judiciário da União, além de um acordo de cooperação indefesa com a Argélia.